Oi, meu nome é Patrick e eu coleciono dinossauros e finalmente eu vou falar um pouquinho sobre aquela nova organização taxonômica ou filogenética que saiu recentemente sobre os dinossauros. Muita coisa mudou na classificação desses animais e eu vou tentar explicar um pouquinho nesse vídeo o que aconteceu, o porquê que isso foi feito, beleza? Fala colecionador, beleza? Hoje eu vou falar não de colecionáveis, mas de paleontologia em si, porque esse tipo de colecionismo que a gente faz aqui envolve muito conhecimento científico, a gente quer saber, quer aprender mais sobre os dinossauros e animais pré-históricos sabendo sobre a ciência você consegue entender melhor qual brinquedo que é mais cientificamente correto qual seria mais legal ter, qual seria já uma ideia ultrapassada e tudo mais. O colecionismo se torna muito mais interessante conhecendo a ciência por trás dos brinquedos. Se você não sabe, recentemente um estudo foi publicado, esse ano de 2017 mesmo que reconstrói completamente a árvore de classificação dos dinossauros. Esse estudo foi publicado em inglês uma nova hipótese de relacionamentos e evolução inicial dos dinossauros. Então, seria um estudo que trabalha a reorganização, de acordo com novos conhecimentos científicos, de como que os dinossauros são aparentados entre si e muda o conceito que a gente tinha anteriormente. Os dinossauros, tradicionalmente, foram separados em dois grandes grupos, ou duas grandes ordens, chamadas Saurísquia e Ornitísquia. A ordem Saurísquia recebeu esse nome, Saurísquia, porque eles possuíam ossos na pélve com forma similar ao quadril, a pélve de um lagarto. Os dinossauros que tinham esse quadril similar a um réptil foram classificados nesse grupo Saurísquia, que no caso incluía os Terópodes, os dinossauros carnívoros, desde lá dos mais primitivos até o Velociraptor, o Tiranossauro e as aves modernas, por exemplo. Incluía também os Sauropodomorfos, que são os dinossauros de pescoço longo, herbívoros, incluindo lá Brachiosauro, Apatossauro, Plateossauro, todos esses dos mais primitivos, desde lá do Triássico até os últimos do Cretáceo. Todos os outros dinossauros que sobraram, aqueles com chifre, aqueles com cabeça grossa, com espinhos, com placas, os Anquilosauros, os Stegossauros, os Paxiafalossauros, os Ceratopsídeos, os Adrossauros, todos esses que sobraram e não foram inclusos em Saurísquia, eram classificados como os Dinossauros Ornitísquios. Então eles tinham um quadril similar ao das aves modernas. Até recentemente a gente brincava que havia uma ironia nessa situação, porque as aves, na verdade, deveriam ser classificadas cientificamente como Terópodes, ou seja, Dinossauros Saurísquios. Então seria uma coisa irônica você chamar as aves de Saurísquios, tecnicamente, e os Dinossauros Ornitísquios ficarem separados delas num outro grupo. Esse novo estudo até derruba essa possibilidade de fazer essa piadinha, esse comentário. Porque o que aconteceu? Os pesquisadores que fizeram esse estudo reorganizaram a árvore, digamos, genealógica dos dinossauros, a árvore filogenética, de acordo com mais evidências anatômicas dos dinossauros conhecidos hoje em dia. Não só dinossauros, como animais aparentados dos dinossauros, os dinosauriformes que a gente fala. Pequenos répteis que viveram lá no Triássico, que poderiam ser, de alguma maneira, aparentados aos dinossauros, ou pelo menos parecidos com eles, e foram levados em consideração também nesse estudo. Então, o que esses pesquisadores falaram nesse estudo? Porque os estudos anteriores sobre parentesco dos dinossauros, eles acabavam trazendo muitas pré-concepções, porque já fazia tanto tempo que se estava utilizando aquele modelo Saurisca de um lado e Ornitísca do outro, já era uma coisa pré-estabelecida. Então, ninguém questionava, ah, talvez isso esteja errado, vou rever esse assunto aí. Simplesmente se utilizava esse conceito, que foi definido há, tipo, 150 anos atrás, numa época que não havia tantos fósseis descobertos, não tinha tanta tecnologia para análise de dados, não tínhamos tantos conhecimentos sobre evolução, sobre genética, sobre tudo o que a gente pode utilizar aí para identificar parentesco entre as espécies. De tantas pessoas utilizarem o mesmo padrão, ninguém nunca questionava se isso estava certo ou se estava errado. E aí, esse novo estudo partiu dessa premissa de que talvez a gente não estivesse tão certo, talvez as coisas não sejam tão simples como a gente pensa. E aí, os pesquisadores tentaram fazer um estudo completamente sem nenhuma presunção. Eles perceberam que talvez com os novos conhecimentos a gente pudesse rever essa questão e ver se realmente estava certo ou se não estava. Porque alguns problemas, às vezes, de classificação surgem e indicam que algo deve estar errado na classificação do parentesco dos animais. Aí, eles olharam nos estudos anteriores que foram feitos sobre isso e a galera que fazia os estudos acabavam tendo um certo viés de confirmação, um tendenciamento de excluir dados. Não assim de forma maliciosa, não que a pessoa quisesse dizer assim, não, vou excluir esses dados simplesmente porque eu quero manipular a ciência e fazer que dê os resultados que eu busco. Não era isso. Mas é que, simplesmente, aqueles pesquisadores que faziam estudos anteriores, digamos, de parentesco de dinossauros, provavelmente pensavam assim, não, essa parte do Saurisca e Ornitísca já está bem definido, então eu não vou focar o meu estudo nisso. Eu vou focar o meu estudo no parentesco entre estegossauros e anquilosauros, por exemplo. Ia, digamos, já um passo à frente. Usava Saurisca e Ornitísca como base e ia estudar para frente disso, mas não voltava lá para analisar se a base estava correta. E aí, eles poderiam usar, tipo, sei lá, 50, 70 espécies como fontes de dados anatômicos aí, mas não, acabavam, digamos, ah, eu poderia usar 70, mas eu vou usar só 15, por exemplo. Às vezes, por falta de acesso ao material, às vezes, porque simplesmente não queriam ter o trabalho de acessar esse material, porque achavam, assim, não vai trazer novidade esse estudo. Se eu pegar 70, simplesmente eu vou chegar naquela mesma classificação que esses dinossauros ficam no grupo Saurisca e esses ficam no grupo Ornitísca, ia ficar tudo igual. E aí, esse novo estudo buscou fazer exatamente o oposto, juntar o máximo possível de dados, do máximo possível de espécies, para se tornar um estudo, digamos assim, com um peso muito mais forte, né? Para que o resultado apareça com uma margem de erro muito menor, porque quanto mais dados você tem, mais amostras você tem, menor a chance de você cometer um erro. Então, o que aconteceu? Eles juntaram 74 táxons. Táxons são, é um termo utilizado na biologia para definir espécies, ou, digamos, grupos de espécies, né? Ou de gêneros. Enfim, pegaram esses táxons e não colocaram, digamos, uma característica para cada um. Eles pegaram o máximo de características possíveis e que fossem relevantes para o estudo e colocaram no modelo deles para chegar numa árvore filogenética dos dinossauros que fosse mais correta. E eles utilizaram ao todo 457 caracteres, ou características, se você preferir um termo mais simplista, né? Mais cotidiano. Traços anatômicos desses animais que foram levados em consideração para chegar nesse novo resultado aí. Foram utilizados animais desde lá do triássico médio, né? Do meio do período triássico até o final do período cretáceo. Então, não foi deixado de lado nenhum grupo de animal. Eles usaram dinossauros carnívoros, dinossauros de pescoço longo, dinossauros do grupo dos dinosaurísticos, dos ornitísticos, dinossauriformes, né? Que não são propriamente dinossauros, usaram animais bem primitivos e bem derivados. Até o termo primitivos não é muito correto, né? O certo seria eu dizer basal, que é um animal lá na base da árvore filogenética, né? Na linha evolutiva do grupo. Então, o estudo deles foi muito abrangente, muito maior, levou em consideração muito mais coisas e aí o resultado foi surpreendente. O resultado foi que, na verdade, o grupo terópoda, que a gente, né, define como os dinossauros carnívoros lá, bípedes, esse grupo seria um grupo irmão de ornitística. Era como se a gente tivesse aqui nesse lado os ornitísticos e nesses os saurísticos. E os terópodes estavam aqui, nesse lado, junto com os saurópodes, né? Com esse novo estudo, os terópodes que estavam desse lado passam pra cá e aqui ficam somente os dinos de pescoço comprido, herbívoros. E um pequeno grupo, conhecido como herrera sauride, que seria o grupo do herrera saurus, do estauricossaurus, de alguns dinos bem primitivos, que são tão primitivos que não dá pra saber direito se eles já eram carnívoros terópodes ou se eles eram simplesmente dinossauriformes mais primitivos. É uma questão meio que em debate aí também. O grupo dos terópodes lá, como dos dinos carnívoros, incluindo as aves, passou desse ramo da árvore filogenética pra aquele, né? Deixou de estar desse lado pra estar do outro lado, mais aparentado dos triceratops, do paxefalossauro, do parasauro louco e desses outros animais do mesmo grupo, do estegossauro e tudo mais, né? Então, mudou drasticamente a árvore filogenética dos dinossauros. E o que foi que indicou esse parentesco, né? Hoje em dia se utiliza muito programas de computador pra fazer essas análises, porque se tem tantos dados pra se analisar, que seria muito demorado e muito complicado de fazer na mão. Com os computadores é muito mais rápido, muito mais prático, tem uma chance de erro menor, né? Fazendo isso num programa de computador. Então, os programas, você coloca lá as características que os animais têm, digamos. Você tem uma característica lá, bipedalismo. O dinossauro anda em duas patas ou em quatro? Você coloca lá, número um, se ele anda em duas patas. Número zero, se ele não anda em duas patas. Tem duas opções, ou sim ou não. Ou anda em duas patas ou não anda. Então, você coloca o número um pra quem anda em número zero, pra quem não anda. E assim, pra todas as características. E aí, os animais vão ser comparados pelo programa de computador e organizados por proximidade de parentesco, de acordo com o maior número de características que eles compartilham. Características anatômicas, que revelam o passado evolutivo deles. Nos dinossauros, existem muitas características que a gente consegue reconhecer como plesiomórficas, ou seja, características mais ancestrais, e características mais derivadas, que são as apomórficas. Quando você tem grupos que têm mais características, quando tem muitas características apomórficas em comum, a gente acaba classificando aqueles grupos como animais mais aproximados. E nesse novo estudo, os pesquisadores descobriram que o grupo dos terópodes é um grupo que tem pelo menos 21 apomorfias em comum com o grupo Ornitísca, com a ordem Ornitísca que a gente falava que era separado dos serópodes. Quando a gente percebeu que terópodes, que estavam aqui, tinham mais características em comum com esses do que com os serópodes, a gente passa os terópodes daqui pra cá. E aqui a gente fica tendo só os serópodes morfos. Então, assim, pensem que as características que foram encontradas sugerem que os terópodes são mais aproximados dos outros dinossauros do que dos serópodes. Então, muda completamente a classificação, porque o grupo que a gente chamava de Saurísca deixa de existir como ele era definido antigamente, não existe mais. Não dá pra dizer assim que agora você difere Saurísca de Ornitísca pelo formato da pelve, porque simplesmente não é mais assim que se faz. Porque agora Ornitísca junto com os terópodes formam um novo grupo chamado Ornitocélida, que é um grupo que já existia muito tempo atrás, mas tinha caído em desuso, né? E aí acabou sendo revitalizado nesse estudo pra ser utilizado pra essa combinação de terópodes mais Ornitísca, que tem aí uma combinação, um compartilhamento de 21 apomorfias, 21 características em comuns que juntam esses dois grupos. E por que é importante eu falar de 21 características? Porque quanto mais características tem em comum entre os animais, mais próximos eles são aparentados. E maior é o grau de confiança, digamos, que se dá pra esse resultado. Se eles tivessem apenas duas, três características, dizer que eles são mais aparentados que os serópodes seria meio que, seria uma afirmação muito fraca. Mas quando você tem muitas características apoiando, digamos, aquela afirmação, você tem um resultado mais sólido. E aí você consegue, numa escala de 0 a 5, digamos assim, ou de 1 a 5, classificar esse resultado, né, em questão de confiança, de certeza, como um resultado de valor 4. Isso é o que eles estão divulgando no estudo deles. Se você tivesse que, digamos, dar uma nota pra esse resultado, né, de quanto certeza que se tem de que ele tá certo, seria 4 de 5. Então, é uma, digamos, é um resultado bem forte, estatisticamente falando, né. Aí eles resolveram testar, né, pra ver qual seria o valor, né, o grau de confiança que outros grupos restantes, né, nesse resultado teriam. O grupo terópoda, eu até vou ler aqui, eu deixei anotado aqui, né. O grupo, primeiro de tudo, o grupo terópoda, que antes estava em Sauris, que agora fica junto com Ornitista no Ornitocélida, ele tem um grau de confiança de 3, né, de 3 e 5. Ornitísquia tem um grau de confiança de 4 de 5, então é um grau forte. O grau dos Saurópodes seria 3 de 5 também, e o grau dos Herreira Saurídeos, lá junto com os Saurópodes, seria 3 de 5 também. Aí eles pegaram e resolveram analisar qual seria o grau de confiança do grupo Saurísquia, como ele era originalmente lá. Saurísquia, como sempre foi definido, e deu como um grau de confiança 2, né. Então fica muito fraco. E dinossáuria, né, o grupo de dinossauros como um todo, acaba tendo um grau de confiança muito baixo. O grupo fica com um grau de confiança 1 de 5. E por que que isso acontece? Porque dinossáuria é um grupo definido a partir de, digamos, dos conceitos de Saurísquia e Ornitísquia. Primeiro se criou o termo dinossauro, mas, digamos assim, a definição de que que era dinossauro era meio genérica, assim, né. Eram répteis grandes, bípedes ou quadrúpedes que andavam em terra firme, tinham patas embaixo do corpo, não era assim tão claro, né. Depois que foi definido Ornitísquia e Saurísquia, os cientistas começaram a definir que dinossauro era todo animal que pertence ao grupo que inclui, digamos, Megalossauro e Guanodon, e todos os seus descendentes. Então, pensa assim, que o grupo que incluiu o Megalossauro, por exemplo, né, que é um dinossauro carnívoro, originalmente era definido como Saurísquia. Então, a gente tinha, né, o grupo do Megalossauro aqui, e aí o grupo do, sei lá, do Iguanodon aqui do outro lado, que era a Ornitísquia. Então, tudo que estava no mesmo grupo que o Megalossauro e o Iguanodon, e todos os seus descendentes, incluindo as aves, seriam dinossauros. Essa era a definição que se usava até mais recentemente. Só que agora, com esse novo estudo e essa modificação na organização desses grupos, isso afeta até a definição do termo dinossauro. E aí acaba tendo que se redefinir isso aí também. Na ciência, a gente diz, assim, que o resultado que está mais correto é o que necessita de menos passos para ser alcançado. O resultado que é mais parcimonioso. O que isso quer dizer? É o que leva, digamos, que precisa de menos etapas mirabolantes para ser alcançado. Se tem duas opções, uma super complexa, cheia de passos muito improváveis de terem acontecido, e outra que tem passos mais simples, mais diretos, mais claros, que talvez você olhe e diga assim, não, isso é bem provável que aconteceu, porque é muito mais fácil de acontecer uma coisa simples do que uma coisa complexa. Então, você aceita como mais correto a forma mais simples, né? Que seria o mais parcimonioso. Para testar se esse estudo estava mesmo fazendo algo plausível, na verdade, os cientistas que fizeram o estudo tentaram chegar, usando os fósseis estudados, ao resultado original que se utilizava, de Soudisky e Ornitsky. Eles tentaram forçar o estudo a ter o resultado que se utilizava já faz 150 anos. Para ver se era mais fácil ou se era mais difícil de chegar nesse resultado do que chegar nesse novo resultado, nessa nova árvore filogenética. O que aconteceu foi que eles precisaram alterar pelo menos, veja aqui, 20 etapas, digamos que complicar 20 etapas do processo para chegar naquela árvore antiga. Ou seja, seria muito mais improvável de que a árvore antiga seja correta do que a mais nova agora proposta nesse estudo. Isso é o que eles dizem, né? Eles propõem que os sauropodes e os dinossauros de pescoço comprido eram muito abundantes no período Triássico, lá já, e era uma linhagem separada dos terópodes, dos dinossauros carnívoros, que, na verdade, tinham uma mesma origem que todos os Ornitísquia, como eu já falei para vocês. Aí os dinossauros herrera-sauros, que é aquele que eu falei para você que é o grupo dos herrera-saurídeos lá, eles ficaram classificados no mesmo grupo de saurópoda lá, é saurópodo morpa, mas os herrera-saurídeos continuam sendo saurísquia. Eles seriam um grupo que teria um parentesco e que os herrera-saurídeos simplesmente seriam parecidos com os carnívoros por evolução convergente, né? Porque eles tinham hábitos de vida similares e acabaram convergindo por uma aparência similar, mas não eram tão aparentados quanto se pensava. Isso é o que está sendo dito no estudo. E aí outras coisas foram modificadas no estudo, né? Outros conceitos foram derrubados e sugeriu-se novas hipóteses, novas explicações para o surgimento dos dinossauros, por exemplo. Antigamente se achava que os dinossauros surgiram no hemisfério sul, porque os mais antigos dinossauros conhecidos vinham dessa região, da Argentina, da África, do Brasil. Agora não. Nesse estudo eles estão achando, de acordo com os resultados, que os dinossauros devem ter surgido no hemisfério norte e também ao contrário do que se pensava, eles não eram carnívoros, ou pelo menos os primeiros dinossauros não deveriam ser simplesmente répteis carnívoros que depois se adaptaram à vida vegetariana. Eles deveriam ser mais generalistas, deveriam ser já de cara animais que tinham uma dieta mais misturada, mais onívora, né? Uma coisa assim que comiam tanto plantas quanto carne. Eles eram animais que aproveitavam o que tinham à disposição. E aí a gente entra naquela questão das definições. Então, se dinossauro agora já não é um grupo tão forte como era, e Saurisca também não é, como é que a gente vai definir o que é dinossauro se aquilo que a gente usava para definir dinossauro modificou? Então você precisa alterar as definições. Simplesmente a ciência vai fazer isso. Acaba alterando a definição do que é dinossauro, de como que se interpreta o que é dinossauro sem que mude tão drasticamente o que já se conhecia antes. Um dinossauro que foi utilizado para fazer essas definições foi o pássaro doméstico, que é uma ave, na verdade, né? Mas é considerado um dinossauro terópode. Então foi utilizado essa ave, foi utilizado o Triceratops hôridos, o Triceratops hôridos, que é um ornitísque. Temos Diplodocus carnédia, que seria um sauropode sourisque. E aí a gente usa esses três animais como referência, como pontos de referência para definir o que é dinossauro, o que é sourisque, o que é ornitísque, o ornitocélide e tudo mais. Ou seja, de agora em diante, a ciência da paleontologia define como dinossauro o grupo que inclui os três animais, o pássaro doméstico, o Triceratops hôridos e o Diplodocus carnédia. O grupo mais abrangente que inclui esses três. Digamos que, vamos fazer uma brincadeira aqui na tela, se você tem um círculo aqui, esse grupo inclui o pássaro doméstico. Ele é um grupo muito pequeno, ele não inclui o Triceratops. Então você aumenta esse grupo e pega esse grupo que já estava marcado, mais um grupo maior para incluir o Triceratops. Agora o Triceratops está incluso aqui nesse galho da árvore genealógica. Só que tem um galho que está fora do círculo. Então para incluir esse outro galho e incluir o Diplodocus, a gente tem que aumentar o círculo. E quando a gente aumenta esse círculo, a gente abrange todo um grupo de animais. E tudo isso que fica ali dentro é considerado dinossauro. E aí eles redefiniram até o que seria o grupo Terópoda, que seria originalmente o grupo dos carnívoros. Então como é que eles definiram nesse estudo o que é Terópode? Originalmente Terópodes, por exemplo, era definido assim, que era o grupo mais grande possível, mais abrangente, que incluía pássaros domésticos, mas não Saltasauros, Loricatus, que é um Saurópode. Originalmente a gente tinha os Terópodes e os Saurópodes lado a lado, então na árvore genealógica lá dentro de Saurísquia. O que acontecia? Se você fazia um círculo em volta do grupo que incluía o pássaro, o máximo possível de grande aquele círculo, abrangendo o máximo possível de ramos, até chegar numa parte que se você aumentar um pouquinho mais, inclui o Saltasauro. Então não dá para aumentar mais. Quando chegou nessa parte que se aumentar mais, inclui o Saurópode, quer dizer que tem que parar de aumentar. Então aquilo que ficou circulado ali, demarcado, seria o grupo dos Terópodes, originalmente. Essa seria a definição antiga. Só que se a gente fizer isso agora, com esse novo estudo, a gente ia acabar incluindo todos os Ornitísquios, desde o Triceratops até o Stegossauro, junto com os Terópodes. E eles não são Terópodes no sentido clássico da coisa. Então a gente redefine esse grupo Terópodes como o grupo que inclui todos os Táxons, todas as espécies e grupos mais aparentados a pássaros domésticos do que são aparentados do Triceratops hôridos e do Diplodocus carnegem. Ou seja, você vai fazendo aquele círculo em volta, pega o pássaros domésticos e vai descendo pela árvore genealógica, vai marcando tudo que tem de parentesco dele. Quando chegar num ponto em que o animal seria mais aparentado do Triceratops ou do Diplodocus do que do pássaros, para aí, porque se você der um passo em diante, você inclui animais que são mais aparentados dos outros lá do que do pássaro. Então você simplesmente circula, digamos assim, de marca como Terópodes esses dinossauros incluídos ali, mais aparentados ao pássaro do que aparentados ao Triceratops e ao Diplodocus. E a definição de Caurópodo morfa basicamente ficou parecida, porque aí ficou assim, que os Caurópodes são todos os animais mais aparentados do Diplodocus do que de Triceratops e de pássaros domésticos. Aí aquele novo clado, aquele novo grupo que foi criado, a Ornitocélida, ficou definido como o maior grupo que inclui o Triceratops e o pássaro. Ou seja, a gente tinha lá o Ornitís, que ele foi acrescentado, digamos, anexado agora, Terópodes aqui. Então a gente tem aquele grande grupo aqui com o Terópodes aqui junto, como um grupo irmão. O que acontece? O grupo que inclui o pássaro, que está nesse grupo, e o Triceratops que está aqui, o maior grupo possível para incluir os dois, seria o grupo definido como Ornitocélida. Esse novo estudo suporta algumas ideias que já se tinham de dinossauros, que os primeiros dinossauros deveriam ser pequenos, bípedes, e deveriam ter as mãos supinadas. O que é supinada? É a mão nessa posição assim, não assim, que nem a gente desenhava antigamente os dinossauros, mas assim, com as palmas viradas uma para a outra. Isso a gente já tinha em mente, já que os dinossauros teriam ancestrais assim, e isso foi meio que confirmado nesse estudo também, né? E para acabar, outra coisa que mudou é que a data, digamos, estimada do surgimento dos dinossauros, que antes era por volta de 230 milhões de anos, foi alterada e foi jogada lá para trás, por volta de 247 milhões de anos. Então a gente pode dizer agora, de acordo com esse estudo, que os dinossauros surgiram antes do que se pensava, né? É um grupo mais antigo do que a gente tinha ideia do que era. Então basicamente é isso, né galera? Essa é a nova pesquisa. Ela não só alterou a classificação dos dinossauros em um pequeno detalhe, ela alterou completamente a classificação dos dinossauros. Ela tirando os terópodes do grupo Saurisca, ela teve que redefinir Saurisca, redefinir Saurópoda, redefinir os terópodes, redefinir Ornitísca, redefinir Ornitocélida e redefinir por fim Dinossauria, que é o grupo completo dos dinossauros, né? Redefiniu completamente a árvore filogenética, né? Que mostra o parentesco entre esses animais. Isso prova o quê, Patrick? Que a ciência não acerta nada? Tipo, fala, 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 mas tá errado? Não quer dizer isso, na verdade. Isso mostra que a ciência é um processo, digamos assim, é um mecanismo, uma ferramenta que o ser humano utiliza para conhecer o mundo, o universo, e os fatos que ocorrem hoje e que já ocorreram no passado. Desvendar os mistérios aí da natureza, e a gente nunca consegue descobrir tudo de uma vez só. A gente descobre uma boa parte, interpreta da melhor maneira possível, mas eventualmente a gente acaba encontrando pequenos erros, pequenos enganos, às vezes grandes erros e grandes enganos, e a ciência se permite corrigir, porque é melhor corrigir tarde do que não corrigir nunca. Então, pense que esse é o lado positivo da ciência, ela está sempre se renovando, ela não deixa que você fique eternamente acreditando em algo que não é verdade. Você tem ali conhecimentos que às vezes eles acabam se comprovando incorretos ou parcialmente incorretos, eles são renovados, ajustados, e aí a gente continua seguindo em frente e fazendo novas descobertas. Então, é isso, galera. Espero que eu tenha conseguido passar um pouco a ideia do que esse estudo trabalha, do que esse estudo mostrou para a ciência da paleontologia. Se você gostou do vídeo, deixa um like, dá um joinha e se inscreva no canal para sempre estar a par das novidades. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho